Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenneth Tomé e no vídeo de hoje você vai acompanhar comigo um resumão. Eu vou fazer um resumo geral do livro que a gente acabou de ler aqui no canal, juntos, através das lives 557, que é o livro Antimedo do Pablo Marçal. Então não sai desse vídeo e acompanha esse resumo, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você. Roda a vinheta! Então pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar passo a passo, fazer um resumão do livro Antimedo do Pablo Marçal. E eu queria te pedir, já que você está aqui no vídeo e não me conhece, meu nome é Kenneth Tomé, eu sou designer gráfico há mais de 15 anos e especialista em marketing digital. E atualmente trabalhando na área de empreendedorismo aqui dentro do canal, através das lives 557. Se você não conhece nenhuma dessas lives, eu vou deixar um cart de uma delas aqui, a primeira aqui acima, e você pode ir lá e acompanhar. Também tem uma playlist com todas as lives dentro aqui do canal. Eu queria te solicitar que se você está aqui no vídeo, é porque você pesquisou algo relacionado a mindset, mudança de mente, mudança de comportamento, ou algo conectado a empreendedorismo. Então eu queria te solicitar, estando aqui dentro do canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like se esse vídeo fizer sentido pra você. Se você tem alguma crítica, sugestão ou solicitação de vídeo, deixa nos comentários, beleza? Bora pro resumão do livro, que é o seguinte pessoal, há mais ou menos 10 dias atrás, eu dei inicialização aqui no canal a um propósito, que são as lives em preenda, às 5h57. Elas acontecem todos os dias, de segunda a sábado, às 5h57, e dentro dessa live a gente faz uma leitura juntos, a gente lê um livro juntos. É algo que eu sempre tive a ideia de fazer, eu nunca tinha visto ninguém fazendo. Eu sempre vi aqui dentro do YouTube, audiobook, o livro propriamente dito, sendo lido por alguém, eu nunca tinha visto. Eu sempre vi gente contando a história, fazendo resumo e tudo mais, mas lendo o livro junto com a audiência, eu nunca tinha visto em uma live, e a gente tá fazendo isso todos os dias às 5h57. Se você ainda não é participante, tá certo? Eu vou deixar o card aqui em cima. Se você ainda não faz parte da nossa live 5h57, é só você dar uma olhada aqui dentro do canal, que todos os dias às 5h57, nós vamos estar ao vivo. Mas vamos lá, nesses últimos 9 dias, hoje foi o décimo dia de live aqui, nos últimos 9 dias nós lemos o livro Antimedo, do Pablo Marçal. E gente, a minha experiência com o livro foi extraordinária. Esse vídeo é pra te fazer, talvez, comprar o livro, compreender o livro, e entender se você precisa ter ele na sua mesinha de leitura, na sua estante de leitura aí, né, que você guarda os seus livros, porque de fato foi um livro que me surpreendeu muito. Ele é um livro de 119 páginas, e a única coisa que eu, tanto como designer e diagramador, não gostei dentro do livro quanto leitor, é que das 119, mais ou menos umas 10 páginas são páginas em branco. Então você está esperançoso por uma leitura de 119 páginas, e acaba que mais ou menos umas 10 folhas é em branco. Eu entendo que isso é por questão de quadro de chave, né, da impressão, ele precisa ser múltiplos de 4, então talvez por isso o livro ficou com tantas páginas em branco. Mas é a única crítica que eu tenho do livro, tá certo? É a única crítica. O conteúdo muito bem explicado, eu encontrei alguns errinhos de português, mas super normal dentro de qualquer livro, eu como diagramador sei disso, não tem como o livro ficar perfeito, e de acordo com as tiras e com as edições vão sendo soltas, os erros vão sendo resolvidos. Quem é leitor de livro e não sabe compreender essas coisas, realmente está no lugar errado, porque livro sempre tem uma coisinha aqui e outra ali, um S passando, uma vírgula passando, um ponto faltando, é super normal. Mas o sumário do livro trata de alguns pontos muito específicos que eu quero ler junto com vocês. O primeiro ponto do sumário é o seu maior bloqueio e tem intimidade com o seu propósito de vida, é o início do livro. Você é o que você pensa, medo versus medo, estágios cerebrais do medo, quais são os medos, sinais versus ruídos, esse capítulo é muito top, o preço da inércia, o ciclo do medo, alienação, irmãs do medo, que é muito top também. Crenças limitantes, ame problemas, autoimagem, lutar ou fugir, controle mental absoluto, modelagem inspiradora, o verdadeiro amor derrota o medo, estado desejado, antemedo e quem é o Pablo Marçal falando da biografia dele. Nós lemos todos esses capítulos juntos aqui dentro do canal em oito dias e eu vou fazer um resumão de cada um deles e as coisas que fizeram mais importância para mim. Dentro de cada capítulo, pessoal, tem uma tarefa. Todos os livros do Pablo Marçal existem tarefas. Então, dentro desse livro, cada módulo desse aqui, ele colocou uma tarefinha para ser feita e foi tudo muito top, tá certo? Então, aqui ó, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ele fala dentro do livro sobre essa questão de uma maneira muito bacana. Ele mostra que o medo que a gente tem, o bloqueio que a gente desencadeou em torno da vida, ou seja, o medo que a gente desenvolveu por quem que a gente conviveu, por causa das frustrações que a gente viveu, por causa dos históricos negativos que a gente teve, a gente atingiu alguns bloqueios e gerou medos. Todas as vezes que esses medos forem confrontados, todas as vezes que esses medos forem batidos de frente, vai haver a revelação, vai haver uma intimidade e um relacionamento com o seu propósito de vida. Então, aquilo que você tem medo hoje vai revelar o propósito da sua vida. Você é maior do que você pensa. Ele fala muitas coisas muito top aqui dentro desse capítulo, tá? Mas é coisas muito íntimas. Então, eu vou deixar para você ler. Medo versus medo. Bem bacana também esse capítulo, tá? Os primeiros momentos do livro, ele vai basear tudo que ele vai falar nos últimos capítulos, que é tudo muito forte, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, os pontos que fizeram mais sentido para mim. Ele fala sobre sinal versus ruído dentro do livro. Existe uma diferença. O que é sinal e o que é ruído? O sinal é uma conexão que você tem com a fonte, que é o criador, que de fato é a verdade. Você precisa conseguir distinguir o sinal do ruído. O ruído é uma mentira relacionada ao seu propósito, relacionado ao que você deve ser na vida. E os ruídos, eles vêm para tentar te deixar confuso. E de fato deixa, tá? O preço da inércia, ele fala dentro desse capítulo sobre a questão de quem está parado nunca se movimenta. E quem se movimenta mesmo muito lento, está em movimento, nunca para. Então quem está parado, parado fica. Não se movimenta de maneira alguma. Já quem está em movimento mesmo que de maneira muito lenta, essa pessoa nunca vai parar. Ela sempre vai estar em movimento, tá? O preço da inércia, que é o que a gente falou agora. O ciclo do medo, ele fala detalhadamente de maneira cerebral e organizada dentro do livro, como que funciona essa questão do ciclo do medo e é muito top. Alienação, ele desqualifica e quase ordena que nós paremos de ler e ver tudo relacionado à mídia. Então o que ele manda fazer? Não ver mais televisão, não ler jornal, essas coisas, noticiário de telejornal na televisão, né? E nenhum tipo de situação que vai te fazer alienado. Então ele deixa muito bem claro que a alienação prejudica muito e deixa a pessoa que já tem problema com medos, fazer isso ficar muito mais aguçado e muito maior. Então tomo muito cuidado com a alienação. As irmãs do medo, eu até vou lá nesse capítulo com vocês, para falar para vocês detalhadamente as irmãs do medo, porque é muito top. E aí o que ele ensina dentro desse capítulo? Ele ensina que nós não devemos nos casar com nenhuma delas. É muito prejudicial envolver-se com as irmãs do medo. Então as irmãs do medo é inércia, procrastinação, desorganização, omissão, negatividade, murmuração, incerteza, mentira, desculpas, solidão. E a solidão é uma das mais pesadas. Ele fala que nós somos seres relacionáveis e sendo seres relacionáveis a gente foi criado para se relacionar. E isso foi o pensamento de Deus intimamente dentro dele, não para que, não em primeira instância, relacionamento um entre o outro. Nós precisamos entender que somos seres sociais, tá? Somos seres sociais. Então ele pensou, primeiramente eu vou fazer o homem social para que ele se relacione primeiramente comigo. Então eu tenho até uma palestra, um estudo, que eu falo sobre os três níveis do homem. O homem foi criado em três etapas. Na primeira etapa é o homem espiritual. Na segunda etapa o homem almático, o homem que tem alma. E o terceiro ponto o homem social. Como que funciona isso? Se você olha Gênesis, o homem foi criado em três etapas. Gênesis 1, 26. Gênesis 3, 5. E Gênesis 5. Nesses três pontos de criação, Deus fez cada parte do homem. Nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Dentro disso existe uma relação chamada ser, ter, ser, ser, fazer e ter. Se você não tiver essas três coisas dentro de você bem resolvidas, vai acontecer alguns problemas que são medos. Então dentro dessa tripartilidade que Deus fez, ele criou o homem primeiro para si, ou seja, o homem para Deus. Segundo ponto, o homem para ele mesmo. E o terceiro ponto, o homem para o outro. Então o primeiro ponto que você precisa se resolver é você com Deus. O segundo ponto é você com você mesmo. E o terceiro ponto é você com o outro. Por que é nessa linha de sequência? Porque quando você se resolve com Deus, você sabe de onde você veio e para onde você vai. E se você descobriu de onde você veio e para onde você vai, é fácil você se resolver com você mesmo. Por muito tempo na minha vida, eu tive problema com o tamanho do meu nariz. E por muito tempo, eu levei para me conseguir me conectar com o Criador para entender de onde eu vim e para onde eu ia. E depois disso eu consegui me resolver comigo mesmo. Então hoje eu não tenho nenhum problema comigo mesmo. Outra coisa que eu me resolvi. Não que era um problema, eu não via como um problema. Mas desde muito novo eu tinha um problema estético com o meu cabelo. Esse cabelo aqui é meu cabelo natural. Inclusive está grande demais. Mas é o meu cabelo natural. Mas por 10, 12 anos eu usei química no meu cabelo. Progressiva, alisamento. E puxava e fazia o diabo a 4 para esse cabelo não ficar enroladinho. De jeito que a gente chama de rosquinha de cocôzinho de rolinha. Mas do ano passado para cá eu acabei resolvendo essa questão, cansei da química e também parei. Por quê? Porque eu estou resolvido comigo mesmo. Não estou plenamente resolvido, mas estou em um processo de estar resolvido comigo mesmo. E é óbvio, se você fez esse processo errado a vida toda, não se resolveu com Deus, não se resolveu com você, você está tendo problema com a sociedade. Então você tem problema nos seus relacionamentos, você tem problema no casamento, você tem problema com os amigos, você tem problema com familiares. Então se você quer uma dica aqui do canal, isso não está no livro, tá? Isso foi o que o livro desencadeou em mim. E juntando com o meu conteúdo, é isso. Você precisa se resolver com você, você precisa se resolver com Deus, para se resolver com você, para então se resolver com os outros. Então quem se resolve consigo mesmo e com Deus, não tem problema com a sociedade. Existe um propósito nisso, você é um ser sociável. Deus te fez tripartido para que você fosse sociável. Resolvido espiritualmente, resolvido na sua alma e para gerar frutos, prosperar e transbordar na vida dos próximos. Tá certo? Então não caia nessa onda das irmãs aí, das irmãs do medo, que são, a principal delas para mim é a solidão. A solidão só leva a mais solidão, ele diz no livro, tá? Crenças limitantes é uma situação que eu luto muito, eu me esforço muito, faço coach para poder vencer crenças limitantes. Então eu te sugiro que também procure um profissional, estude sobre crenças limitantes e vou te recomendar o livro, eu vou te recomendar o livro do Napoleão Rio, que está aqui na descrição do vídeo, é só você entrar e comprar pela Amazon. Eu super recomendo, o livro vai chegar muito rápido para você. Tá certo? Um dos capítulos mais top para mim foi o capítulo que ele fala sobre amar problemas. E ele ensina dentro desse capítulo que quem ama problemas se torna expert. Tudo aquilo que a gente dispersa e dá energia a gente torna especialista. E o problema, ele é feito da mesma matéria que a solução. Então todo mundo fala assim, ah, se tem um problema tem uma solução. E o benefício, a benção de resolver problemas é ter tido a solução. E na verdade não é. Isso é uma sofisma, meia verdade. Então o problema é feito da mesma matéria que a solução. Então você não pode esperar que o problema que você está resolvendo, a sua recompensa, o seu resultado final seja a solução. Não é isso. Na verdade a explicação dele no livro é que todo problema do outro lado da ponte do problema existe uma recompensa, um resultado, um presente. Se você não ganhar de maneiras específicas, você vai a ganhar aprendendo. Todo problema só tem a ganhar. Você nunca perde resolvendo um problema. Então ele solicita, ele orienta que a gente sempre pronuncie. Eu amo problemas, eu amo problemas. E ele conta em um dos capítulos do livro que um grande especialista em psicologia estudou várias crianças lá nos Estados Unidos, lá pra fora. E ele estudou a seguinte situação. As crianças que fugiam de problemas na escola. E ele estudou dois tipos de perfil. As crianças que fugiam de problemas na escola. E as crianças que enfrentavam o problema, né? Que falavam, pode mandar o problema que eu vou resolver. Eu vou fazer esse desenho. Eu vou ganhar esse jogo. Eram pessoas que batiam de frente com problemas. E ele analisou essas pessoas adultas. Essas pessoas cresceram e ele foi lá e analisou. E ele descobriu que as pessoas que fugiam de problemas se tornaram derrotadas na vida. Isso é 100% Kennedy? Perfeito? Não. Vai ter variáveis e sempre tem as exceções. Mas na maioria delas, 60%, 70%, 80%, os que não corriam atrás de problemas, que amavam problemas, se tornaram fracassadas. E as que lutavam, que iam de frente com problemas, que batiam de frente com o problema, essas pessoas se tornaram pessoas de sucesso. Então, pra mim, fez muito sentido. E fez muito sentido também ele ensinar sobre essa questão. Problema e solução são feitos da mesma matéria. Todo problema gera recompensa. E isso é muito importante. Então, ame problemas, se torne expert em resolver problemas. E aí ele diz, né? Problema, ele é uma pessoa. Ele sonha em não ser resolvido. O desejo dele é não ser resolvido. Quando ele encontra uma pessoa que resolve todos os problemas que vão de encontro a ele, os problemas começam a fugir dessa pessoa. Uau, né? Então, todo problema que encontra a pessoa que resolve todo tipo de problema que vier diante dela, é uma pessoa que não vai ter problemas. Porque os problemas vão começar a fugir delas. Tá certo? Isso foi muito top também. A outra coisa muito top que tem dentro do livro é sobre questão de autoimagem. Você se autoconhecer, você se auto-saber, se dominar, se conhecer de verdade. E ele ensina sobre autoconhecimento, sobre a autoimagem, é algo muito top. Que você precisa ter pensamentos, ou seja, sempre pensamentos positivos, pensar de maneiras positivas sobre você. Os seus olhos, você declarar sempre que os seus olhos estão vendo coisas visionárias, benevolentes. E assim por diante, com seu nariz, com palavras e com ouvidos, que são os sentidos. Ele tem dentro do capítulo, ele tem uma parada sobre autodisciplina. E ele ensina sobre autodisciplina algo muito, 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 muito top. Que é, vou até finalizar o livro com essa questão, e vou falar também sobre a questão da modelagem. Antes de falar da questão da autodisciplina, eu vou falar da modelagem. A modelagem é o seguinte, você precisa selecionar sete pessoas dentro do seu contexto de vida, melhores do que você, ou que fazem aquilo que você deseja fazer um dia, que você sonha em ser e em fazer um dia. E você vai modelar essas pessoas e vai poder colocar as suas pitadas, né? O seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. Não é fazer uma cópia, é modelagem, tá? Porque modelagem não é cópia. Você vai seguir essas pessoas, se envolver com essas pessoas, e você vai modelar elas. Se elas estão em um estado que você deseja chegar, você vai fazer a modelagem delas. E aí eu recomendei até dentro da leitura, né, do livro, que eu faço isso dentro do meu Instagram. As pessoas que eu modelo são as pessoas que eu sigo. Hoje são sete pessoas, e no máximo vão ser doze. Eu ainda não escolhi as doze, mas serão doze pessoas que eu vou modelar pro resto da minha vida. E eu te sugiro que faça a mesma coisa. Não existe, não tem condição uma pessoa seguir quinhentas pessoas, mil pessoas. Tem gente que segue cinco mil pessoas no Instagram. Não tem nexo um negócio desse. Se você ficar o dia inteiro rolando o seu feed do Instagram, não vai acabar o conteúdo da quantidade de pessoas que você está seguindo. E aí sobre a autorresponsabilidade, foi muito surreal. Ele ensina dentro da autorresponsabilidade, que é a autodisciplina. E ele explica que para que a gente consiga dominar a autodisciplina e ter autodisciplina com tudo que a gente for fazer, a gente precisa dominar e controlar três coisas na nossa vida. Que é o controle da língua, o controle dos impulsos sexuais e o controle da alimentação. E aí ele solicita, como que está isso na sua vida hoje? Você precisa dominar essas áreas acima de 50%. Então eu queria finalizar com isso, com vocês aqui. A autodisciplina para mim valeu a leitura toda desse livro. Esse conhecimento final do livro sobre autodisciplina valeu o contexto todo do livro, que foi isso. Eu só vou ter autodisciplina com tudo que eu me comprometo a fazer. Ou seja, começar e terminar o que eu determino a fazer, o que eu preciso fazer a vida toda, como exercício, alimentação, essas coisas. Conseguir ter autodisciplina disso vai depender apenas de mim e eu preciso dominar três áreas específicas, que eu coloquei no meu coração como pilares. Que é o controle da minha língua, o controle dos meus impulsos sexuais e o controle da minha alimentação. Eu posso dizer com propriedade de vida que essas são as três áreas que o ser humano hoje mais falha. Língua, impulso sexual e alimentação. Se você é conectado à fonte, ao Criador, ao Deus do Universo, você precisa dominar essas três áreas. Dominando essas três áreas entra a autodisciplina. Tudo que você se propor a fazer, você vai fazer com autodisciplina e aí o resultado é inevitável. Porque tudo aquilo que você aplica energia de maneira determinada, aplicada e diária, cresce. Então não tem como não dar resultado. No início vai ser só uma semente que você vai plantar, mas você precisa fazer isso. E aí o Espírito de Deus me lembrou de algo muito top aqui dentro do livro também e eu não vou deixar de falar. que é sobre a questão do medo. Ele explica dentro do livro que o medo é uma semente e ele tem várias maneiras de crescer. Então ele precisa receber adubo, água, terra propícia para ele crescer. E nós seres humanos, no contexto de vida que vivemos diariamente, temos todos os adubos e nutrientes necessários para esse medo se desenvolver a cada dia. Ansiedade, autoconsumismo, alienação, televisão e enfim, o alto nível de conteúdo que a gente recebe diariamente faz isso com a gente. Então ele explica, precisa contra-atacar isso. Primeiro deixando de ser alienado, colocando como que você deseja estar daqui a um tempo, auto-imagem resolvida, autodisciplina e tudo mais. Além disso, ele explica que o segredo de vencer todo o medo é você simplesmente enfrentar todos os medos. O agrotóxico que mata a semente do medo dentro do ser humano se chama enfrentamento. Então todos os medos que você tenha, bata de frente, enfrente-os, coloque numa lista e enfrente um diariamente, coloca tarefas para você enfrentar esses medos e eles morrerão na sua mão. Porque além de você deixar ele sem os nutrientes, porque você vai resolver todas as suas questões com a autodisciplina, com sua auto-imagem, o estado desejado que você deseja estar daqui a um tempo, colocando meta, colocando sonho, você vai mirrar a energia desses medos. E além disso, enfrentando eles, você vai destruir eles porque o enfrentamento é o agrotóxico do medo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do resumo do livro. Eu quero solicitar mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos e não deixe de deixar seu comentário aqui sobre esse vídeo. É um vídeo que a gente está falando sobre mudança de mente, mindset, um resumo do livro Antimedo do Pablo Marçal. Mas não deixe de deixar seu comentário, aquilo que você mais gostou aqui do resumo que eu fiz. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. Fala, galera digital, tudo bem? Que piada é essa, velho? Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no canal já há mais ou menos alguns dias, fazendo as lives, né? Assim que... Você é burro, cara? Que loucura. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenneth Tomé. Nesse livro... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como eu disse aí na nossa intro, nesse vídeo nós vamos fazer um resumão aí, um... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenneth Tomé. E no livro... Não. Você é burro, cara. Que loucura. Eu bora mear. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.